Os mandados de busca, apreensão e prisão expedidos pela Justiça Goiana foram cumpridos no estado de São Paulo. Os suspeitos investigados pela polícia são estrangeiros que vieram do país de Camarões para colocar o esquema em prática. O grupo é especializado no golpe conhecido internacionalmente como Dinheiro Negro. Os suspeitos afirmavam para as vítimas que transformavam papel em branco em dinheiro vivo, usando um procedimento químico de pigmentação. Na casa de Maxime Nicassey, um dos integrantes da organização criminosa preso durante a operação, a polícia apreendeu dois veículos e encontrou uma grande quantidade de produtos usados na falsificação das cédulas, além de milhares de notas falsas de real. Segundo as investigações, as vítimas ficavam impressionadas com as habilidades dos suspeitos em transformar papel em dinheiro e aceitavam pagar quantias elevadas para ter acesso a esse processo de multiplicação de valores. Quando o negócio era feito, o dinheiro falsificado era colocado em maletas que não poderiam ser abertas devido ao processo químico. Quando a vítima abria a mala, descobria que tinha caído num golpe. Somente para uma das vítimas em Goiás, o grupo deu um prejuízo de 200 mil reais. O chefe da organização criminosa já está preso em São Paulo, mas a polícia descobriu que ele estava usando o nome falso. A polícia civil vai dar mais detalhes da operação alquimia na manhã desta sexta-feira.